A Universidade Federal do Tocantins abriu um edital de seleção para contratar 32 professores substitutos para cursos de diversas áreas. Os salários vão de R$ 2.400 a R$ 6.300, dependendo do grau de titulação e do regime de horas trabalhadas. Há oportunidades para quem tem graduação, especialização, mestrado e doutorado. Ao todo, são 28 vagas para início imediato e 4 para cadastro de reserva. Do total, 6 estão reservadas para candidatos negros e 2 para pessoas com deficiência. De acordo com o edital, o regime de trabalho será de 20 ou 40 horas semanais e a taxa de inscrição para a seleção é de R$ 120. As inscrições podem ser feitas pelo site da Copese, mas haverá uma divisão de acordo com a titulação exigida. Nesta sexta-feira, começa somente para as vagas que exigem a titulação de doutor. Na próxima quarta e quinta-feira, abrem as inscrições para as vagas que exigem mestrado. Para especialistas, as inscrições serão entre os dias 27 e 28 de maio. E por fim, para graduação, as inscrições serão entre os dias 30 e 31 de maio. Obrigado. Obrigado.